Música Minha sereia, rainha do mar 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 Deixa a noinha virar, minha sereia rainha do mar Deixa a noinha virar, minha sereia rainha do mar Eu nem tô pra julgar, minha sereia rainha do mar Eu vou te chamar, minha sereia rainha do mar Deixa a noinha virar, minha sereia rainha do mar Eu não posso para, minha sereia rainha do mar Eu não digo pra não deixar virar, minha sereia rainha do mar Deixa a noinha virar, minha sereia rainha do mar Minha rainha sereia do mar, não deixa, não deixa virar Minha sereia rainha do mar, não deixa, não deixa parar Minha sereia rainha do mar, não deixa, não deixa parar Minha sereia rainha do mar, não deixa, não deixa parar Minha sereia rainha do mar, não deixa, não deixa parar Minha sereia, rainha zomba 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 Minha sereia, rainha zombar Eu não quero rejeitar Minha sereia, rainha zombar Eu não sei, já não deixa girar Minha sereia, rainha zombar Eu não sei, deixa esse couro trocar Minha sereia, rainha zombar Deixa a gajinha virar Minha sereia, rainha zombar Eu não sei, já não deixa girar Minha sereia, rainha zombar Eu não sei, já não deixa girar Minha sereia, rainha zombar Eu não sei, já não deixa girar Minha sereia, rainha zombar Eu não sei, já não deixa girar Minha sereia, rainha zombar